Foi nesse dia que o Luiz Gonzaga começou a virar Gonzagão Luizinho? Luizão Fazia tempo que pai e filho não se viam Ficaram bem umas duzentas horas se olhando os dois Sem palavra Até que o fole resolveu soar primeiro Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certo Estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando Toda raça em emoção E o seu chorar E o seu chorar E o salmo olhar o meu sorriso Não se espante E cante Que deu canto a minha força pra cantar Quando eu soltar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar O que é amar